Você conhece todos os segredos escondidos dentro da colmeia em Hollow Knight? Então fique até ouvindo esse vídeo e descubra todos os pontos que podem ajudar você na sua gameplay. Neste novo local, você vai poder pegar vários itens interessantes, como um amuleto e também vamos ter uma incrível batalha contra um chefe muito legal, onde eu vou te passar todas as dicas e vou facilitar muito a sua vida na hora de derrotar ele. Mas primeiro, a gente tem que descobrir como chegar até este novo local. Exatamente aqui no bonde da bacia antiga, vamos para a direita, onde chegaremos até este local. Para você abrir a passagem secreta, é muito simples. Basta que você lance uma magia naquelas lindas abelhas, que assim a passagem secreta se abrirá. Mas antes de entrar, vamos pegar o caminho para cima, onde chegaremos até este local. Aqui a gente pode abrir esta parede e dar na borda do reino. E em seguida, um pouquinho atrás, exatamente neste ponto, vamos utilizar o mergulho desolador, para a gente poder resgatar uma larva que estava completamente escondida. Ali mesmo, perto daquele local, você pode vir até este exato ponto e resgatar mais uma larva. Assim, vamos voltar até aquela entrada, que descobrimos mais cedo. E finalmente, vamos entrar na colmeia. Aqui dentro, a gente vai seguir em frente, até você chegar nesta birfocação. Onde vamos para a esquerda? Aqui a gente encontra um banco que vai facilitar muito a sua vida. Salve e coloque os amuletos que você achar necessário. Então, vamos seguir para a direita, até a gente chegar nesta sala, onde terá vários novos inimigos. Depois de você derrotar eles, vamos avançar para a próxima sala. Quando você ver estes dois inimigos, quer dizer que a gente está perto de mais uma larva. Após derrotar eles, vamos usar o coração de cristal neste ponto. E depois usar a asa de monarca, para a gente subir nesta passagem, onde você vai poder salvar mais uma larva, meu amigo. Indo para a próxima sala, aqui a gente tem um segredo. Vamos atrair esta abelha gigante até aquela parede. Quando ela bater na parede, vai se abrir uma passagem, aonde a gente vai conseguir coletar mais um pedaço de fragmento de máscara. Depois disso, a gente finalmente vai para um momento bem difícil. Vamos entrar na sala do boss desta área. E aqui a gente simplesmente vai encontrar o Cavaleiro da Coméria. Este chefe é bem simples. A gente vai passar ele com pouquíssimas dicas. Basicamente, sempre que ele ameaçar te fazer um ataque, usa o seu manto sobril e passe por dentro dele. Quando ele colocar essas armadilhas no campo de batalha, não se apavore. Foque em bater no máximo possível nele. Assim a gente vai dar muito dano. Alguns amuletos que eu posso recomendar vocês a estarem utilizando neste momento. É a Sombra Afiada, a Força Frágil e o Corte Rápido. Estes amuletos vão ajudar muito você a passar por ele. Basicamente, isso é tudo que você vai precisar saber para derrotar este chefe de uma maneira muito simples. Quando você menos esperar, ele vai passar dessa para uma melhor. Fã, sério? Assim a porta vai se abrir. A gente vai fazer um pequeníssimo pakur aqui neste ponto. Assim a gente vai poder pegar este amuleto, que nos ajuda muito em certos momentos do game, como no Palácio Branco ou no Caminho da Dor. Este amuleto aqui é o Sangue da Colmeia. E o que ele faz? Ele faz com que a sua vida recupere automaticamente depois de um certo tempo. E esses são todos os itens importantes que a gente pode pegar aqui na Colmeia. Cara, não se esqueça de se inscrever no meu canal e o vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.